Olha isso, mano. Mano, não tenho gosto, não. Não, não se mata, não, mano. Não se mata. Para de picar e dar, filha da puta. Vai tomar no furo. Seu gosto de jameirão. Gosto de jameirão e demônio, moleque. Vai para a fuga do pariu, meu irmão. Caralho, cambada de maluco, porra. Psicopata.